Olá pessoal, tudo bem com vocês? Palavrão no ar, hoje pra gente conversar sobre uma situação que eu acho que já aconteceu na sua vida Aquele dia 31 de dezembro, véspera de ano novo e todo mundo sentado na mesa conversando sobre como a nossa vida mudaria, sua, minha ou de qualquer um Se a gente ganhasse na Mega Sena, o que você faria, os sonhos que realizaria e tudo mais Bom, pra conversar com a gente, eu trago o Lima Barreto Lima Barreto, grande nome do século XX, do começo do século XX, a Primeira República Que tem um conto muito legal, chamado A Nova Califórnia Saca só, depois do BIP, depois que você se inscrever e depois de você deixar o seu recadinho pra gente Amoroso, né gente? Deixa recadinhos amorosos pra gente Beijo, até daqui a pouco É o seguinte, essa história que eu quero contar pra vocês Se passa numa cidadezinha fictícia chamada Tubiacanga, perto do Rio de Janeiro Uma cidade muito pequena, 3, 4 mil pessoas E chega nela um sujeito misterioso chamado Raimundo Flamengo Cidade pequena, qualquer novidade é algo assim, assombroso Todo mundo vai logo especulando sobre ele e adivinha o que ele tem a sua vida profissional ligada à química Ligada à alquimia Bastos, um farmacêutico inclusive, sabe que o Raimundo Flamengo é citado em revistas prestigiadas Aí, mundo afora Enfim, Raimundo Flamengo um dia chega pra Bastos e pede pra ele um favor Que ele convoque mais dois sujeitos de renome na cidade de Tubiacanga Para testemunharem uma experiência que ele vai fazer Transformar ossos humanos em ouro Bastos fica com um olho gigante Fica com um olho assim, arregalado Ossos em ouro, é isso? É isso Bom, eles marcam e isso acontece A gente não sabe muito bem como, porque o capítulo muda E no capítulo 2, a gente fica sabendo que o cemitério dessa pacata cidade Que nunca aconteceu um assassinato, nada de relevante Começa a ser remexido, revirado E ossos e tumbas começam a ser perturbadas Então o pessoal está roubando o ossado humano A reação das pessoas é a reação natural Todo mundo fica muito intrigado E também enraivecido Como é que a gente não respeita o sono eterno das pessoas Os mortos, em qualquer religião se respeita os mortos Respeitam os mortos Como é que a gente está deixando isso acontecer em Tubiacanga? Um dia fazem uma tocar e descobrem que são os três Bastos e os outros dois que testemunharam A Raimundo Flamel transformar ossadas em ouro Aliás, Raimundo Flamel já saiu fora da cidade também De forma misteriosa Falam para os três Ou vocês contam para todo mundo como é que faz Para transformar osso em ouro Ou a gente vai matar vocês na porrada Eles falam, claro, só espera um pouquinho Amanhã, diz o Bastos Eu entrego para vocês essa receita e essa fórmula Todos vão para casa, intrigados, pensando Mas claro, todo mundo só tem uma ideia Conseguir o maior número de ossos humanos De um dia para o outro Para transformar tudo em uma Ganância, vontade de mudança Aquela fórmula mágica Quem nunca pensou nisso E olha como o conto, por isso é um grande clássico Esse conto é um conto muito famoso Ele mexe, ele nos conta Sobre algo que cala fundo em todos nós Primeiro, a vontade de que nossa vida não seja bem essa Que tenha algo escondido E que de uma hora para outra a gente possa mudar E eu acho que é por isso que a gente joga na Mega Sena Porque a gente lê o jornal e o jornal fala para a gente Olha gente, estamos falando com os matemáticos aqui A tua chance é 0,000001% E é impressionante como mesmo sabendo que a gente não vai ganhar Nós jogamos E nós jogamos, eu acho que não pelo jogo Mas primeiro, por uma inveja Ou pela segurança De que possa acontecer que a nossa família ganhe Ou nossos amigos do trabalho ganhem essa bolada E a gente esteja por fora Ou seja, um pouco de inveja E dois, um pouco para manter esse sonho De que alguma coisa, bom, num repente Possa mudar Isso pode ser na loteria Isso pode ser transformando osso em ouro Enfim, isso pode ser com um príncipe encantado Um homem muito rico Uma mulher muito rica Que entre na sua vida E realize todos os sonhos financeiros Que ela pode produzir Encantados Não é uma coisa bem interessante da gente pensar E bem humano Um sentimento muito humano Que gerações e gerações A história nos conta Do Midas Que quando teve que pedir algo Pediu logo Para transformar Tudo que ele tocasse A história de João Pé de Feijão Também lida com isso Os feijões mágicos Que te levam para um lugar Onde tem um tesouro E outras coisas que a gente tem Na nossa tradição Bom, só para acabar com a história Do Lima Barreto A Nova Califórnia As pessoas na madrugada Estão todas lá Estão gladiando Para conseguir Ossadas humanas E tem um comentário Do narrador que diz Nunca se viu tantos mortos É uma metáfora Uma alegoria Dessa situação Que a morte é tanto dentro É tanto moral, ética Quanto uma morte física Porque tem gente realmente Levando facada lá Por conta Da disputa Dos ossos E também Eu gosto de pensar Sobre a nossa Flexibilidade Vamos dizer assim Para usar um eufemismo A flexibilidade moral O mesmo ato Que todas as pessoas Julgaram Um ato hediondo Um ato horrível Ripilante Quando souberam Que estavam Assaltando O cemitério O cemitério Chamado Sossego Depois As pessoas praticaram Porque aí Tinha uma motivação Ou seja Julgar os outros Em abstrato Julgar a ação Dos outros Em abstrato É sempre mais fácil Aquela coisa Você fala assim Eu nunca vou participar De uma De uma armação Envolvendo corrupção Olha lá O sujeito se vendeu Por 10 milhões de dólares É porque nunca Te ofereceram 10 milhões de dólares Não estou falando Que eu participaria Mas estou falando Que eu nunca Nunca me ofereceram Esse valor Em dinheiro Então Olhar para os outros E apontar o dedo Também Sempre é mais fácil Legal? Gostaram do Lima? E esse título? A Nova Califórnia? Claro Remete A Corrida do Ouro Que aconteceu Na Califórnia No século XIX Lá Nos Estados Unidos Legal? Mas adoro esse texto Gosto muito de trabalhar ele Um grande abraço Para vocês Gostaram? Deixa aí Deixa aí Escreve Fala com a gente Grande beijo Tchau 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 Tchau